Ah, galinha da vivinha, bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco de uma vez. Ô dona galinha! Oi! A senhora pode botar pra mim um ovinho de ouro? Eu não, eu não, eu tô aposentada já. Olha aqui, se você não botar até a meia noite um ovinho de ouro, amanhã vai ter galinha a cavidela aqui em casa. Eu vou pra casa da bonequinha, agora eu tô com nova dona. Eu não te pertenço mais! Que isso, eu não vendi? Ela roubou você? Por acaso? Lá os funcionários são tudo livres. Lá não tem funcionário, aqui não tem funcionário, tudo livre, mas acontece o seguinte, Eu tô precisada de um ovo de ouro. Eu não sou galinha de botar ovo de ouro. Você nem sabe, você experimentou? Eu não quero que você experimentou. Eu não sou galinha, a galinha é você. Eu não vou botar nada de um ovinho de ouro. Aí você vai lá no galinheiro, faz o seu ninhozinho, senta lá e faz forcinha. Eu não. Faz forcinha, faz forcinha. Você vai me dar ouro pra comer pra eu botar ovo em ouro? Não precisa, faz a magia. Faça a magia. Eu tô com nova dona agora. Eu já te falei, tô indo com as minhas marinhas tudo pra fazer, pra dar bonequinha. Aqui, minha filha, é tudo registrado, os animais aqui são todos registrados. E se você for pra casa dela, eu vou chamar o Ibama, o Florestal, vou chamar tudo. E eu fico escondida, quero ver se você me acha. E te trago, nem que seja pra mim fazer uma galinha bem temperadinha, com molho padre. Ela me defende. Põe assim um... A bonequinha me defende, ela me protege. Põe lá um... Ela é rica. Ela é rica. Rica do quê? Rica de barco. Ela é rica diferente. Eu sei que ela tem uma garganta muito grande pra falar que ela é rica e fica pegando os animazinhos todos pra casa dela. Eu já tô te avisando. Você fala pra ela assim. Eu tô te avisando que amanhã de manhã você vai me procurar e eu não tô mais aqui. Você não tem essa não. Ovinho de ouro. Ovinho de ouro. Aí você procura lá no ninho e se tiver, é seu. Se tiver meu, é seu bem. E não tem não. Olha aqui. O galinha abusada. A galinha muito abusada. Quem quer comprar o ovinho de ouro da galinha? Se você achar, você pode vender todos, que é seu. Olha. Eu já tô te dando tchau. Ai, quero. Tô me despedindo. Tchau. Tô me despedindo de todo mundo aqui. Tchau. E vou lá pra fazenda da bonequinha. Porque eu sou bem tratada. O galinha, você é maltratada aqui? Claro. O que eu fiz pra você? Me obrigando a fazer uma coisa que eu não tô acostumada. Você não põe ovo não? Que eu botasse ovo de ouro. Você não põe ovo não? Eu não. Eu tô aposentada já. Tô aposentada. O que? O galo é que sabe. O galo é que sabe. O galo também vai tudo pra fazenda da bonequinha. O que vai? A fazenda da bonequinha, o que? Já estamos arrumando a mala dele. Eu comprei a fazenda da bonequinha. Você sabia? Ah, tem uma novidade pra te contar. Eu comprei a fazenda da bonequinha. É mentira. É mentira. Eu comprei. Eu comprei. Eu comprei, paguei a vista. E agora é tudo meu lá. É mentira. Você vai pra lá, vai, boba. Eu vou. Eu vou. Vai pra lá porque ela é nossa do meu papai e tudo. Ela tá achando que me engano. A bonequinha vai se botar pra outra fazenda. Me ocupa onde que ela foi. Eu vou atrás. Não vai deixar o endereço, não vai deixar o endereço. Ela me leva. Não leva. Não leva, não leva, não leva, não leva. Não leva, não leva, não leva. Tchau, pra você. Olha o ovo caipira, feito de ovinho, da galinha. Beijinho pra vocês, meus amiguinhos. Amanhã tem ovo de ouro pra vocês, tá bom?